Oi pessoal, firmeza mais um vídeo aqui para vocês, esse aqui é mais um vídeo de unboxing da caixa Nerd ao Cubo e dessa vez a caixa Nerd ao Cubo do mês de fevereiro, isso mesmo, a caixa veio até mais cedo do que do mês de janeiro ela veio agora no dia 18, então cá estamos nós com a caixa, essa caixa aqui, vamos ver como é que vai ser o conteúdo dela essa caixa, ela sempre vem genérica, não sei porquê, mas o Nerd ao Cubo costuma colocar ela genérica mas vamos ver o que vem dentro dela aqui, coisas bem interessantes aqui aliás, eles deram um aviso porque tiveram ítens que faltaram na caixa então por exemplo, faltou que ia ter a revista, ia ser a revista em quadrinhos e ia ter também um porta-copos isso aí acabou não tendo na caixa do Nerd ao Cubo, então eles acabaram avisando isso aliás, tem até um aviso aqui, que eu vou mostrar para vocês, que tem um aviso aqui indicando que faltou isso na caixa mas infelizmente isso acontece, vamos lá, a revista é Brutal, então está bem aqui, Brutal então vamos lá, aqui a gente não aparece, fala sobre o Adão Negro, a gente não aparece aqui o Adão Negro, que é a Sociedade da Justiça, fala sobre... é o Adão Negro e fala sobre outros... acredito que são outros vilões ou outros heróis, eu não sei ao certo, eu não conheço muito do universo da DC inclusive, mas enfim, tem um pôster aqui do Injustice, estão colocando agora pôster nas revistas tem aqui, tem um unboxing ao cubo e fala sobre o Coringa, olha lá, é o cinema que inspirou o violento... é o cinema que inspirou o violento filme da DC Comics Coringa, né, esse aqui foi um filme sensacional, né, aí fala das inspirações do Coringa, né, do filme do Coringa e os spoilers ao cubo, então vamos lá, vamos para o conteúdo aqui da caixa hoje, nós tivemos aqui a camiseta, camiseta do Adão Negro deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho a camiseta deixa eu botar aqui o plástico para cá deixa eu ver olha lá, Adão Negro, ó tá aqui, ó acho que dá para mostrar, acho que vocês estão conseguindo ver, né Black Adam aqui, ó, Adão Negro, né também aqui, ó, na... a camiseta do Adão Negro provavelmente vai ficar com o meu irmão, porque ele curte muito o Injustice então tá aqui, ó, esse aqui é o aviso, né, que eles... que eles tinham... que eles tinham colocado aqui que não ia vir a revista, mas ia acabar vindo o porta-copo mas acabou não vindo o porta-copo por que pareça, né acabou não vindo nenhum, nenhum outro aí veio esse copo aqui de café, ó provavelmente é do Mortal Kombat é do Mortal Kombat, esse aqui esse copo de café e teve... teve um pôster aqui, ó um pôster do Coringa deixa eu mostrar aqui para vocês o pôster do Coringa um pôster muito legal, inclusive, né tá aqui, ó acho que dá para mostrar aqui para vocês, né o pôster do Coringa, ó, do Injustice isso aqui foi praticamente uma revista Injustice, né uma revista inspirada no Injustice dos heróis, né, da DC e aqui é o boneco que é o boneco do Lex Luthor acho que dá para mostrar aqui, né, dá para ver aí o boneco do Lex Luthor cara, das outras revistas, isso aqui foi uma interessante porque teve boneco, teve... só que infelizmente não teve o porta-copo, não teve a revista em quadrinhos, né então acabou meio que ficando meio que defasada a revista mas tá aqui, ó, o Rony Kenshin que aparece aqui na contra capa, né, da caixa do fundo da caixa, né, digamos assim e é isso aí oh, perdão e é isso aí esse é o Nerd ao Cubo esse foi o unboxing do Nerd ao Cubo desse mês espero que tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo podem dar um joinha se não gostaram podem dar um dislike não tem problema então é isso aí, pessoal espero que tenham gostado do vídeo novamente e até a próxima